A ManoMax Soluções, ela desenvolve um trabalho de manutenção e reparação em veículos, automotivo, que está no mercado já há mais de 20 anos. Atualmente atuamos atendendo a empresa CCR, Bombeiro, JBS, a parte de reparação automotiva. Os veículos chegam para fazer o reparo e a manutenção preventiva e corretiva. Em dado momento, o veículo entrava, o serviço era executado, era entregado, mas tinha algumas falhas no processo que deixava de faturar ou deixava de cobrar do cliente, às vezes cobrava, não recebia, então tinha algumas falhas no processo. Em 2023, identificamos que o faturamento se tornou inchado porque não teve tanta lucratividade. Foi aí que nós procuramos o SEBRAE, o SEBRAE nos orientar para nos ajudar a identificar qual que era a principal falha que nós tínhamos no nosso processo. Com o acompanhamento do agente local, os empresários puderam criar um fluxograma onde eles podiam iniciar a execução do serviço, identificar onde estavam as falhas e melhorar os seus processos dentro da empresa. Através do consultor que nos procurou, ele acompanhou o passo a passo. Ele teve até a empresa, nós reunimos com a equipe. Foi muito importante o agente do ALI porque ele nos ajudou a desenvolver o passo a passo. Eles tinham sede de melhoria, mas eles não sabiam onde iniciar essa melhoria. Então, o agente local foi orientando os empresários a como iniciar esse processo. Existiam muitas falhas de comunicação. Alguns setores executavam o serviço e quando chegava na parte de faturar, a comunicação parava. Não existia essa comunicação. Então, nós tivemos que trabalhar toda essa comunicação. Foram executadas reuniões com os empresários, reuniões com os funcionários para eles entenderem todo o processo que estava sendo executado dentro da empresa. Então, eles absorveram muito bem tudo o que o agente orientador informava para eles e eles foram fazendo as ações até chegarem ao sucesso que hoje a Mano Master é. Informatizando esse processo, o fluxograma está sendo criado agora em um programa que você vai poder acessar pelo celular ou pelo tablet e vai anexar todo o fluxograma de checklist de entrada do veículo, com fotos, com todo o processo da aprovação. Depois vai para compras, compras vai para execução, aí retorna para o faturamento e acessar onde estiver você vai conseguir ver o status da hora de serviço. O resultado está fantástico. É uma coisa assim que, além de ter estado validado e através dessa implantação, nós já estamos com o resultado.